Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Aumenta a mão Sabe aquela mão que se multiplica Quem nunca fez Oi Kevin Pro ano que vem nós vamos marcar A playlist do Breno mudou pra sertanejo Tava no rock Ai agora chegou bem Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banquero eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Então A gente tá fazendo essa live aqui Para abrir presentes Espalhado por toda casa A gente ganhou alguns presentinhos Vou começar por esse aqui Maravideuso Olha isso aqui gente Esse aqui é pra chegar no Réveillon rolando Mas eu nem ligo Eu como mesmo Amo Amo Vou comer Ah vou pegar o suporte Deixa eu pegar o Vou pegar o suporte do celular Que eu não vou dar conta de Ficar segurando esse celular E abrir os presentes Né gente Esse aqui é o quarto que fica guardado A roupa do Breno Eu nem vou mostrar não Que tá tanta bagunça Viu A música do Viegas Salve Salve Vocês já ouviram? Olha que legal Rafa eu tô chegando Eu tô animada Doida pra ver a Karen Espera Onde nós vamos se prender esse aqui amor? Ali ó Na janela Espera aí Só coração Calma Deus Salve Salve Ô meu pai do céu Deixa eu firmar isso aqui gente Espera Espera Ô meu pai do céu Ai meu pai do céu Vamos ver esse aqui Esse aqui Você acha? Vamos ver se agora vai dar gente Deu né? Tá bom Vamos ver se agora vai dar gente Não tem tempo Não tem tempo Só que eu falo Já vão ver se agora não tem tempo Aqui é o meu pai do céu E eu acho que há no guess Vamos ver, ó. Não tem nação, o parla que eu vou pegar. Tá. Esse aqui quebrou foi a Amanda. Será que é só pra mim? É, pra mim. Ai, que lindo! Olha que lindo, gente. É um abajoso, vocês conseguem ver? É um abajosinho, tá aceso, não tá dando pra ver, né? Um abajosinho de sereia. Deixa eu apagar. Ai, que fofo! Esse aqui é da André, não é junto. Adorei! Olha que colher legal, gente. Fui atrás da felicidade, voltei com o brigadeiro. Minha cara. O que vocês quiserem guardar aí? O que? O que? Não tá? Eu até procurei um saquinho, mas... Vamos ver esse. Quem disse ver é isso. Ai, que lindinho. Que lindinho. Que lindo aqui. Que lindinho. Pra amanhã o que... A sacola de bicho morre, tá? Ai, que lindo. Iluminador mara. Amei. Ganho iluminador. Um esmalte e um batom. Tá. Mas não colocou carta. Nem nome. Ó. É, pode ser. Pode ser que fosse sumido, porque é tanta bagunça. Ó. Ó, que linda. Bonita, né? Quem quer saber a cor, ó. Será que não? Não. Você. Chama mal, velho. 70. Aqui, ó. Ih, nunca que vocês vão conseguir ver. Desiste. Ah, não, dá muito pouco, gente. Tá bom. Essa aqui, quem deu, foi a Miriam. Vamos ver, Miriam. Ai, que delícia, gente. Sabonete de açaí com quinoa. Ó. Ai, que delícia. Esse é um sabonete que tem massageador, que eu amo. Ai, que delícia. Tem batom, tem batom. Esse é mate, líquido e nude. Ó. Esse é nude. Quando você quer fazer um olhão e uma boca mais apagada, mara. Eu não tenho nenhum dessa cor aqui, ó. Arrasou, Miriam. Amei. Vou guardar ele aqui, porque, né? Uai. Ah, que chique, menino. Nossa. Ainda ganhei um creme hidratante. Esse é cheirosíssimo. Eu adoro. Tem uma cartinha que depois eu vou ler. Tá aqui, ó. Obrigada, Miriam. Amei. E aí, meu gente. Tem uma compounds, né? Usually, você vai prosseco, né? O Ben. O Ben. É, o Ben. O beano, o Ben. Esse aqui foi a ajuda. Vamos ver, Juju. E o Sara. Nossa, que delícia. Esse é de lixia, gente. Eu amo lixia, dá pra comer. Pra tudo, cheirinho delicioso. E ainda ganhei. Vamos ver. Nossa, que fina. Esse aqui é fino mesmo. Ó, o corretivo da Maki. Tá, meu amor? Amei. Obrigada, Juju. A caixinha. E a minha cor certinha, ano 20. Acertou. Que delícia. Que delícia. gente só que você não avisou que era comida são que tudo diz olha que delícia ou avisou e eu esqueci pode ser essa possibilidade também olha que delícia não tô muito bom não tá de TPM, amor? não, desanimar cadê o vinho? bebe pra desanimar vamos guardar pra fazer um lanchinho a noite, Thais arrasou eu amo, né? meu Deus, bolo de chocolate ai, que fofinho que cartãozinho mais bonitinho cortando tem esse aqui que tá o papel e esse ponto a terceira o amor essa é pra você, amor essa é a sua com proteção essa é a mão? você vai levar pra praia já vou levar pra praia testei quem deu, quem deu, quem deu, quem deu quem deu Breno Gabi Luke acertou acertou um body splash que eu usava no programa que muita gente me pergunta no verão ele é maravilhoso porque ele é refrescante você pode passar no corpo todo você não passa só igual perfume entendeu? e ele tem um cheirinho mais leve que perfume ai que delícia vou passar o cheirinho dele não tá dando pra ver é da Victoria's Secret chama Pink Star Petals tem outras cores também mas eu gosto do azulzinho é aqui no Brasil ele é mais difícil de achar mesmo o que eu a gente vai na caixa postal o que eu é tinha levado pro Big Brother foi a Rafa que tinha me dado quando ela foi visitar a Karen nos Estados Unidos é passa avião aqui toda hora tá gente ai depois eu usei 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 ai a Rita me deu dois esse é maravilhoso é um cheiro levinho não não tá dando pra ver gente? tá dando agora? que cara é essa? o povo tá falando que não tá dando pra ver mas tá no 4G internet isso não é muito boa eu já falei isso no 10 plano ai Deus deixa eu tentar pegar a Karen tá me enforcando aqui deixa eu tentar colocar o wi-fi peraí vamos ver se melhora ou piora calma, calma que tá pegando o wi-fi o wi-fi não tava funcionando eu entendi calma que nós estamos tentando resolver entendi que a imagem tá ruim calma aí uai eu vou lá pro quarto eu vou lá pro quarto pra minha irmã tá bom não mudou nada por que que tá melhor agora? precisa do bigué demais ô povo bigué é o insta né o Breno tá nervoso que tem que fazer arrumação das coisas tem sim é a internet desse que tá ruim não é a minha não então esse aqui ó quem conseguir achar é muito cheiroso tem outros de outras cores igualzinho só que lilás rosas também são muito gostosas dá pra passar no corpo inteiro não fica aquele cheiro forte porque no verão a gente transpira e as vezes passar um perfume muito forte fica um cheiro né agora esse é delicioso tá Rita arrasa já mostrei o nosso panetone trufado é amor mostra os quadros me ajuda pra gente utilizar o Breno tá sem foco amor bebe bebe lá um vinho você despertar aí animar ah essas copas eu adoro essas copas é é profissional eba não vai lá arrumar essa coisa tá todo desanimado eu sempre quis esse copinho quem te deu tá escrito tá tem uma cartinha Lúcia 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 não mas ele gosta desse copinho é é é de caveira eu acho que me deram parecido mas tá lá em Goiânia e agora tem aqui tomar cerveja tomar cerveja leite o que quiser tem boca e tem copo Betão o que quiser leite tomar leite pro tos no copinho de carreira a caneca que eu ganhei gente que linda a gente cadê a sua a moça também ganhou né cachorro não essa aqui ó tem uma que é coragem ela é laranja e coragem essa é azul energia achei super legal a gente ganhou duas cadê a coragem cadê a coragem pega a caneta essa é a minha não você tá precisando da coragem mas essa é a minha você tá precisando agora tomar coragem mas essa é a minha pega a coragem o que acontece é a sua porque ele entregou na mão essa é a minha cadê a sua tava junto cadê meu copo que é do cachorro eu não sei eu tô procurando o meu o meu eu peguei ele hoje calma ó 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 toda ali vou dar uma dose de coragem pro Breno ajudar a arrumar os trem ó linda né E eu falei que era laranja e errei, é vermelha. E ainda vem com a chaveirinha. Esse eu vou deixar dentro aqui, vamos quebrar. Tá? E ó, coragem. Cadê a sua? Eu já estava aqui. Vou na caixinha para não ter o quebrar. Ah não, essa é do cachorro. Não está aqui abrindo. Cadê a minha, por favor? A minha está com a minha. Você está com a minha, não? É! Cadê a sua, amor? Ó aqui, ó. Deixa eu mostrar a minha do cachorro. Vou deixar salva, tá gente? Ó. Olha que linda! Eu amei essa. Quem deu arrasou. Mãe de dog. Ah! A sua é preta, amor. A minha é mais bonita. Pai de cachorro. Cachorro? Sou cachorro, não! A minha é mãe de dog. Ah, a minha é do... Não, a minha é mais bonita. Eu amei. Espera. Guardando. A gente já tem guardando aqui. Aqui, né gente? Só abrir esse aqui. Olha que lindo, mano. A minha é da sua. Mostra o padre do ponto. É para nós dois. O padre está dormindo aqui no ponto. Mostra aí pro povo aí. O padre está dormindo aqui no ponto. Amém. Gostei. É da Lidy. Amém. Mas eu já fico, não. Ah, que lindo. Está cheio de cartinha. Vou guardar. E a gente deu uma agenda, amor. É, meu? Deu uma agenda. Essa é sua, essa é minha. Olha. Uma cabelha. Linda, né? Amei, amei. Muito bom. Bonita, né? A minha é igual, só que é novinha. Viva, adora a casa. Obrigada, gente. Falei de que deu. Amei. Aqui, ó. Amei rovinha. Gatinho. E... Amei, amei, amei. Bora. Pera. Amei. Ai. Voltou. Agora vai ficar duas horas, todo mundo travou, 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 travou. Pausou, travou, pausou, travou. Voltou. Voltamos, ó lá. Ó. Já coloquei outras sacolas aqui. Ah, esse é palaiva. É o celular, mano. Deixa eu chegar mais para a entrega. Alô. Vai ligar para a Laila. Acho bom mesmo, vai ficar parando de sair. Já que o dozeiro saiu hoje, não avisou. Não se faz isso. Ah, eu também ganhei. Ó, que lindo. Ó, um cropped. Lindinho. A gente, para quem está perguntando, cada um vai para a sua casa, fazer, passar o Natal com a família. Depois a gente vai passar o Réveillon junto. Vai passar o meu aniversário, as duas famílias juntas. Depois a gente volta para São Paulo. Só que esse apartamento aqui a gente tinha alugado só três meses. Então, está encerrando o ciclo desse apartamento. Lá, lá, lá. Quem me deu? Quem deu o presente da Laila e quem deu o cropped para mim foi a Gi. A Gi dele. Ai, gente, eu não sei o que eu faço mais. Porque o povo está falando que está travando. Porque o Wi-Fi não está prestando, o 4G não está prestando. Pega o meu aqui. Então, vamos lá, então, gente. Melhor que eu quiser errar. É que eu fiquei interferindo com o Wi-Fi, eu acho. Mas está desligado o meu Wi-Fi. Não, para ele conectar no meio de desligar. Ah, está melhor? Voltou? Ah, ótimo. Pronto. Então, vamos continuar. Eu ganhei esse negocinho aqui de pôr atrás do celular para segurar assim. Para não cair na nossa cara. Ganhei dois. Um mais lindinho que o outro. Vou guardar aqui. Olha que sandália linda que eu ganhei. Olha que sandália linda, não é? Olha que sandália linda, não é? Pode, agora já era. Eu amei essa. Gente, está doido? Não, vocês não precisam me dar presente, não. Sabe por que eu ganhei esses presentes aqui? Vou explicar para vocês. Ah, dá pra abrir. É porque... É do meu aniversário, na verdade. Não é presente aleatório, não, entendeu? As pessoas estão me mandando de aniversário, tá? Porque no aniversário falta menos de um mês. Aí eu comecei a ganhar presentes. Sandália linda, deusa. Para arrasar o Natal. A Adriana está chegando aqui para ajudar a gente. Que ela... Que as nossas coisas vão ficar guardadinhas com ela. Até a gente voltar. Ela vai morrer de vergonha na hora que ela chegar, porque está na live. Ela vai querer morrer. Ah, não? É quem? Não é ela, é um panetone. Olha. Presentes. Vamos abrir. Ai, que linda. Olha, gente. Amei, amei. Nós só vamos passar o Natal e o Réveillon, depois a gente volta. Só que vai dar quase um mês. E esse apartamento encerra no final de dezembro. Para quem chegou na live agora, perguntando por que a gente está organizando tudo. Amei. Quem me deu essa blusinha? Deixa eu ver aqui. Aline. Arrasou. Vou guardar a cartinha e depois eu leio. Aline, obrigada. Morri de fofura com essa blusinha. Sabe quem vai querer emprestar essa blusa? Minha irmã, Clara. Porque ela tem bem um cachorrinho igual o da blusa. Tem mais um negocinho aqui. Ah, que lindinho. Pode, Nossa Senhora. Vocês conseguem ver? Lindinho. Amei. O profissão é sempre bom. A gente ganhou canecas. Ah, essa está fechada. De Natal. Canecas no pau. Tem duas. Uma para mim e uma para o primo. Nessa embalagem lindinha. Foi a Laiane, olha. Entendeu? Foi a Laiane. Se eu enriquei depois do Big Brother? Não, gente. Estou trabalhando igual um cachorro para poder ganhar meu dinheirinho suado. Não é tão simples assim não, viu? Trabalha não para ver. Tem ninguém rico aqui não. A gente mesmo que dá as faxinas na casa, não tem empregada. Cuida de tudo. faz comida em casa. Nada nessa vida não faz. Nada. Ó, tem mais uma lembrancinha aqui. Ah, essa é para minha mãe. Ainda bem que eu não abri. A Laila ganhou um... Ai, vou abrir para ela. Esse bichinho é para combinar que a gente tem pantufinhas. Aqui, ó. A gente tem pantufa desse bichinho. Olha, ele faz som. Eu vou dar para ela morder. Ah, tem, ó. Amei. Deixa eu dar para ela. Esse a gente adorou. Combina com a nossa pantufa. Espera. Cadê ela? Aqui, mano. Ela está amuadinha hoje. Deixa eu jogar bem. Deixa eu jogar quietinho. Olha lá. Feira. Feliz. Qual é a cartinha? Ela está ali. Embalagem. A cartinha está aqui. Ó. Isso a gente ganhou lá do Rio. Foi a Camila. A Laiana e a Amílian. Ofíssimas. Oi, Mário Olívia. O Breno está derrotado aqui no sofá, ó. Já vai estar na live. Espera. Aqui tem um presente também. A gente ganhou. Espera, gente. Olha o tamanho. Amor, nós vamos levar essas sacolas, tá? Olha essa que linda. É, porque a gente, desde que a gente chegou, a gente comprou várias sacolas assim, ó, pra fazer mercado. Linda. Essa aqui é linda. Vamos lá. O que? Vai. Vamos abrir. Mô, do jeito que você gosta. É uma roupa de cama. Eu nem vou tirar a fita, não, gente. Porque ele tá bem baladinho. Nossa, mas é lindo. Tem preto também, amor. Olha que você vai gostar desse. Tá bem embrulhadinho. Sua mãe perguntou se você vacinou também. Você tá amorada aí. Devia ter vacinado ele, viu, Marulívia? Dava uma agulhada na burra dele. Pra ele ficar esperto. Mas não vacinou. Tá aí fazendo manha pra não arrumar as coisas. Tá só ali no sofá, entendeu? Tá só ali no sofá, de boa. Esse é lindo, viu? Só tô aqui. Ó. Salve, na música. A não ser a vontade de te encontrar O motivo eu já nem sei Tem que ser a só pra estar Ao seu lado Isso é só. Isso aqui é recebidos. Depois eu vou postar nos stories. Agora deixa eu já mostrar pra vocês A Tapaué que me mandou, né? Agora olha que engraçado. Eu vou postar recebidos, mas é que eu achei tão engraçado Que eu já vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. As vasilhinhas já vem escrita assim, ó. Sou só emprestado, tá? Que as pessoas... Deixa eu levar um pouquinho pra casa Nunca mais devolve É da Tapaué. Achei super legal, ó. A não ser A vontade de te encontrar O motivo eu já não sei Nem que seja só pra estar Mas depois eu vou fazer recebidos Porque isso aqui não é presente, não. É recebidos Também ganhei essa sandália linda Clássica, básica Ó, que o salto não é tão altão Linda A Laila tá dormindo, gente Porque a Laila tomou vacina hoje Aí ela tá meio... Sabe? Tá meio jururuzinha Tá deitadinha ali Essa é linda também, né? Ó, dá pra usar com tudo Quem me dá essa sandália pra Lida de Castro Só pra mim Agora olha que lindinho Que a gente ganhou Pra colocar petisco Tábua de queijo Essas coisas pra gente comer Aqui na bolsa Olha que legal Aqui dá pra colocar amendoim Pistache Olha que linda É um conjunto, ó E é personalizado Tá vendo? Lindo, né? Esse que a gente tá amando E ele ainda vem, ó Com umas plaquinhas Pra colocar no queijo Amor, faz isso Boa A Brenna vai servir vinho Esse eu amei também Lindíssimo Aqui, ó Vem com as rasinhas Saiu levantado ali E parquei Pelo Tamanhoso Do bichinho É que se a Laila fica triste Fica triste Viu? Se a Laila fica triste O Breno fica triste Ela não tá feliz Ela já tá quietinha Tá quietinha mesmo Tadinha Ela tá bem quietinha É porque tomou duas vacinas Tadinha Ela é tão pequenininha Eu fiquei morrendo de dó No celular No veterinário Nosso Deus Não aguentei nem ver Ela tomar vacina, não Meu pai Ó Olha que lindo A gente ganhou quadro Pra colocar fotos Que legal Esse eu amei A gente tava pensando Fazer a parede de quadro, né amor Na casa nova Pra colocar os nossos quadros todos Não, eu quase chorei Eu nem consegui ver, gente Eu nem consegui ver ela tomando vacina Ela assustou Ela assustou, tadinha Chorou Nosso Deus Eu até saí Pronto Deixa eu ver o que mais que tem Ali tem algumas coisas Mas eu acho que eu vou levar o celular pra lá Quer ver? É ruim demais, Dória É muito pequenininha Eu fiquei morrendo de dó dela Vamos ver se eu consigo pôr esse celular pendurado aqui Ai, Deus Quase que Consegui Tô ficando boa nesse GQPod, viu, gente? Então pega Ó Aqui tem Algumas coisas que a gente ganhou Ó Que delícia Da Capuchon Ó Eu ganhei esse top lindo Agora eu não sei se foi Da Maria Ah não A Maria foi outro Olha que top mais lindo Calma aí Lindinho, né? Amarradinho atrás, ó Eu amei Eu não sei quem deu isso A Maria fez um Aqui, ó Caiu Só tem várias recordações Peraí Que eu tô pegando aqui, gente Pronto Olha que linda As fotos Adoro essa Adoro Até pôs ela no feed A gente vai morar junto Quando voltar das férias, né, gente? Cada um vai pra sua casa Passar o Natal Depois a gente vai junto pra Fortaleza Passar o Réveillon Depois a gente vai pra Goiânia Passar o nosso O meu aniversário Com a nossa família Depois a gente volta pra São Paulo E vai morar junto aqui Toda hora alguém tá perguntando essa dúvida Agora tá tudo claro, né? Vai ser em São Paulo A gente vai voltar pra morar em São Paulo mesmo Certo? Isso aqui é lindíssimo O presente da Maria Eu amei Aí aqui tem Roupinha de Natal Pra Laila Olha que lindinha Só que tá tanto calor, gente Tô com uma dor de colocar a roupinha, né? Tô morrendo de dor Ela já é tão peludinha Amor, essa é pra você Essa aqui não é pra mim Essa é por dentro Não deixa a Laila Não, mas ela não vai ficar sem mim, não Ela vai comigo pra BH Depois ela vai com a gente pra Fortaleza Depois ela vai pra Goiânia Laila vai tá viajadeira Tem um novo presente pra você A gente vai guardar Meu presente Lixo Ah é, vou colocar uma roupa Ah, boa Vou colocar a roupinha nela Vou tirar a fotinho de Natal com ela Depois eu tiro, né? Gente, eu fico lendo os comentários Vocês são muito engraçados, gente A Laila já tá apta a viajar A Laila a gente ganhou de presente do Canil Velpe Eles deram pra gente, a Laila Tão lindinha Foi um Canil lá do Rio Grande do Sul Ela Oi Olha o presente do Brinho E a camiseta branca pra mim Um negócio assim Dá pra usar umas duas, três vezes Eu não sei o que que acontece, gente Mancho, derrubo, rasgo Obrigado, quem deu? Eu acho que foi a Ju Obrigado Ju Não tá lá a carta não Mas eu acho que foi a Jussara Foi você, Jussara Sai na live A gente vai viajar amanhã Por isso que tá nessa arrumação A Laila também ganhou vários lacinhos Os lacinhos eu posso colocar A Laila é gaúcha A Laila nasceu dia 27 do 9 27 de setembro Olha as duplinhas de lacinho Depois eu colocar nela Lá sim pode Lá sim não vai Esquentar não Pra ela ficar bem menininha Porque tem gente que pergunta Se ela é menina Fica brava É menina Cartinhas e cartinhas Sabe o que que eu quero fazer, gente? Quero ver se tem jeito de eu trazer um baú Tem um baú De caixa lá De carta Um baú desse tamanho Cheio de carta E eu gostava dele Que ele ficava no meu quarto E eu lia As cartas Aos poucos Sabe? Ontem que acompanhou a live Eu falei Coisas que eu faço Pra me fortalecer É ler mensagens boas Ler Carta Gosto de ler livros Isso me ajudava muito Isso me ajudava muito Essas cartinhas aqui Me ajudam muito Vou fazer foto com elas Vou ver se eu trago Tem um baú desse tamanho Deixa eu ver aqui Cartinhas Cartinhas Também tem o pingentinho Pra coleirinha da Laila Estou perguntando qual que é essa música O dono da playlist é o Breno Coleirinha de Natal Calma que o Breno vai ver qual que é a música Breno arrasa na playlist Meu amor Ó Chama Não sei É Miley Dias 509 é Ó Outros quadros pra gente colocar na nossa parede Ó Gostei dessa Essa eu vou pegar aqui atrás Quando eu for fazer live Vou deixar Vou fazer a live assim Ó Bom né Vários quadros Deixa eu pôr aqui Que aqui estão os quadros É maravilhoso Esse hidratante Esse hidratante é maravilhoso mesmo Ameixa negra Eu já comprei já Agora eu ganhei Amei Ó Ah que legal Tem outras Já veio com a foto Amor Ah Maria Olha que lindo Olha que lindo Nossa amor Que lindo Olha que lindo Amei 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 Aqui Vou guardar ali Estão nossos quadros Ui Olha o azulejo Que a gente ganhou também Super lindo Depois vou embalar De novo Ó É um azulejo Gente Dá pra acreditar? Não dá né Todos os amores Da minha vida Numa só foto Não aguento Muita fofura Esse aqui foi a Laiane Ela me deu Até me deu mil recomendações Mas vou cuidar Pra não quebrar Porque era azulejo Já foi enrolar ele aqui Ó Tinha um outro Mas eu enrolar esse Tinha mais Gente Eu tirei o piso um pouquinho Mas o buraco tá aqui Hoje eu testei Tá tudo normal Esse piso tem ele É tipo Mais de 10 anos Não fecha não Só deu um tempo Que tomar banho Às vezes Dá uma gastura Ó Foda que ela é linda Pesado Pesado é esse Ninho Ah que legal Ó Bonito né Lindo Pesado Ó Lindíssimo Pronto 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 Vocês são muito engraçados Tá precisando colocar um funk aí Pra animar Só isso que eu acho Ah Esse aqui Amor A Maria deu Foi pra você O quadro Com as fotos Que eu fiquei te mostrando Pelo menos Eu mostro